Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre lançamento de mais um cartão de crédito C6 Bank. Chegou a sua vez, cartão de crédito Standard ou Mastercard Black? Rainwon Mastercard Black Standard é o cartão arco-íris que acabou de chegar no C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que cartão lindíssimo, hein? Olha ele nas duas versões, tanto Standard com o símbolo da Mastercard vermelho e laranja e pelo Mastercard Black no formato símbolo de metal, né? Lindíssimo os dois cartões, ambos na vertical com a tecnologia contactless por aproximação que já preenche o portfólio dos cartões do C6 Bank. E você já pode contratar o seu cartão pedindo uma segunda via neste formato ou pedindo cartões adicionais para quem você gosta com este modelo de cartão de crédito. Eu achei bonito, né? Muito bonito mesmo. Parece metal, né? Dinâmico. Vamos para a nota que a assessoria de imprensa do C6 Bank mandou para o canal. Veja. C6 Bank lança cartão Rainwon e reforça o compromisso com a diversidade. Clientes poderão fazer doações em dinheiro ou usando pontos átomos a instituições que apoiam a comunidade LGBTQI a mais. São Paulo, 30 de setembro de 2021, com parte de uma série de iniciativas para valorizar a diversidade e promover uma cultura inclusiva, o C6 Bank lança no dia 30 de setembro um cartão com cores do arco-íris. O cartão Rainwon pode ser solicitado por qualquer cliente pessoa física do banco, tanto os que têm cartão C6 sem anuidade, quanto os clientes que têm o cartão C6 Carbon, versão premium do plástico do banco. A partir desta data, também será possível fazer doações para instituições que apoiam a comunidade LGBTQI a mais, direto no aplicativo do banco. A primeira parceria é com o Instituto Mais Diversidade, organização sem fins lucrativos voltada para empoderamento profissional da comunidade LGBTQI a mais e da qual o C6 Bank já é mantenedor institucional. Acessando o C6 Store Marketplace, que fica dentro do aplicativo, os clientes poderão fazer doações em dinheiro ou usando pontos átomos com a segurança de que os recursos irão para uma instituição séria, selecionada pela equipe de impacto social do banco. Os doadores também serão informados sobre o uso dos recursos. Estampar no cartão as cores da diversidade talvez seja fácil, mas visível de uma causa que o banco trata com muita seriedade. Diz Alexandra Payne, Here's Marketing Impacto Social do C6 Bank. Nosso esforço é para encontrar maneiras de apoiar a comunidade LGBTQI a mais e valorizar a diversidade dentro e fora do banco. O C6 Bank foi o primeiro banco no Brasil a permitir que os clientes escolham o nome que será impresso no cartão. A iniciativa vale para qualquer correntista que queira personalizar o plástico e oferece a pessoas trans a oportunidade de usar o nome social no cartão. Neste ano, o banco assinou a carta de adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQI a mais, que reúne mais de 100 empresas e tem entre seus objetivos combater a LGBTIfobia e articular esforços para impactar positivamente o ambiente corporativo e a sociedade. Inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, o C6 Bank está construindo uma política corporativa que preza o respeito às diferenças. Como ponto de partida, o banco escolheu quatro pilares de atuação. Promoção de diversidade étnico-racial, equidade de gênero, inclusão de pessoas com deficiência e LGBTQI a mais. Na frente de diversidade étnico-racial, o banco assinou em 2020 o selo SIM à Igualdade Racial, concedido pelo Instituto Identidades do Brasil, ID, underline BR. Na frente de equidade de gênero, estabeleceu o compromisso interno de aumentar a porcentagem de mulheres em cargos de liderança e garantir processos seletivos para alta gestão, em que a etapa final seja composta por homens e mulheres na mesma proporção. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, o texto é bem extenso, mas o cartão que foi lançado agora pelo C6 Bank já está disponível na prateleira e eu vou mostrar para vocês pelo aplicativo do C6 como que você vai fazer. Clicando em cartão, você vai pedir a segunda via, perdi, fui roubado, cartão danificado, trocar cor do cartão. Então eu vou clicar em trocar a cor do cartão, que é possível pelo C6 Bank. E aí, então, eu vou editar o cartão, clicar em editar e vou escolher, então, as cores que tem para mim. Então, cada vez que eu passar o meu cartão aqui para o lado, vai aparecer as cores disponíveis para mim. Então eu posso clicar no cartão e selecionar o cartão que eu quero, conforme eu estou mostrando para vocês. Toda vez que você clicar no cartão, ele acende a luz para você ver como ficaria a cor impressa para você. Então eu estou mostrando para vocês como que eu estou fazendo. E também no novo cartão, o Raibon, que foi lançado agora pelo C6 Bank. Bonitos, né? Esses cartões do C6 Bank colorido. Ficou lindíssimo, né? O Raibon, conheça as iniciativas que estamos construindo em prol do orgulho a respeito à diversidade. E aí, eu clico e continuo. Se eu quiser saber mais detalhes, então eu clico em mais detalhes e vai aparecer para mim, então, o cartão e as informações todas sobre essa nova parceria do C6 Bank, tá certo? E caso eu queira continuar, eu clico em continuar e avanço com a operação. Se eu quiser solicitar um cartão adicional, eu faço a mesma operação clicando, então, em cartão adicional e emitir um cartão adicional para o meu dependente também nessa nova modalidade do C6 Bank. Gente, interessante, né? Legal, né? Achei bonito esse cartão. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo no vídeo o que vocês estão achando desse cartão novo do C6 Bank, dessa parceria nova do C6. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Luiz Fernando Ramos, um grande abraço! Paulo Teodoro, um grande abraço! Walter Gomes, um grande abraço! Maria, um grande abraço! Iago Sena, um grande abraço! Lohanie Carvalho, um grande abraço para você também! Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!